Marco, diz uma questão para mim, a produção foi toda feita em plataforma digital ou ela foi feita de forma tradicional e você digitalizou ela? E qual que é o melhor, qual que é o preferido para trabalhar agora? Toda a colorização dela foi feita digital também? É assim, o processo, e eu quis que fosse assim, o processo da ilustração foi analógico. O Mathieu produziu as páginas com materiais analógicos. De vez em quando era preciso fazer algum ajuste na alguma imagem, ele usava o Photoshop, mas todas as imagens foram produzidas analogicamente. A coloração, aí sim, foi usada então, julgo que foi o Photoshop que a Sofia utilizou, portanto a coloração foi feita digitalmente. E quem fez a balonagem barra legendagem e o design do livro foi eu. E aí, sim, o Illustrator para fazer a legendagem e depois o InDesign para fazer a paginação, o design do livro. Portanto, foi uma mistura de técnicas analógicas, principalmente nas primeiras fases. Portanto, tudo o que seja rascunhos, os thumbnails, o storyboarding, não é? Portanto, e mesmo a ilustração, a lápis e depois a arte finalização, ou seja, o penciling e o inking, foi tudo feito analogicamente. A partir daí, digital. E eu achei, a grosso modo olhando, achei que fosse tudo digital. O traço é muito bom, a parte visual é muito bacana, muito bem desenvolvida, não é? Eu olhei os comentários, a gente observa os comentários, assim, as impressões que eu tive particularmente, elas foram até referendadas pelos outros que estavam avaliando, não é? Desenho muito bom, bem claro e uma comunicação muito direta, não ficou nada confuso. Pelo contrário, ficou bem claro. Talvez aí seja um dos sucessos da narrativa também, não é? Essa parte do desenho. Sim, sim, sem dúvida, claro, claro. A história em si é bastante simples, é uma história que é uma história de introdução a este universo que eu estou a criar, é uma história com poucos personagens, foi a primeira HQ de grande dimensão que eu me tirei, é ela, não é? O próprio Mathieu, que é o ilustrador, não é? O desenhador, a HQ maior que ele tinha feito tinha nove páginas e, portanto, foi assim uma aventura, ou seja, já era uma aventura que deveria dar muitos problemas. Daí a decisão de ser uma história relativamente simples, com poucos personagens, num ambiente mais naturalista, não é? Porque se fosse para desenhar a arquitetura, a cidade, XPTO e coisas assim do género, seria muito complicado. Portanto, tentámos facilitar também a nossa vida a nível gráfico, a nível narrativo, porque era uma primeira incursão neste universo ficcional que eu criei. Ou seja, a minha intenção com esta HQ era aprender a fazer HQs, basicamente. Estás a perceber? De longa duração, longas, porque eu já tinha feito várias curtas, coisas pequeninas, já tinha alguns trabalhos publicados, mas tudo coisas, pronto, coisas mais simples. Uma coisa deste folgo, não é? Assim como se, pronto, requeria conhecimento que se calhar nem eu nem o Mathieu tínhamos, portanto, tentámos ser também inteligentes na forma como abordámos a coisa. Mas o Mathieu tem uma capacidade excelente de ilustração, portanto, acho que ele fez um trabalho muito interessante. Ele depois, ali, a certa altura, mais para o final da narrativa, ele começa a alterar um pouquinho o tipo de desenho que ele tem. As coisas começam a ficar mais com umas manchas e uns blocos de tinta, que se calhar no início ele usava mais algum detalhe, mais algum rendering. E há pessoas que não gostam tanto, depois, dessa pequena alteração que houve no estilo gráfico. Mas os planos são muito cinematográficos, também muito por causa da banda desenhada que ele lê, dos filmes que ele consome. Mas eu próprio, também, na escrita do Guião, tive essa preocupação de lhe dar a informação. Mas, obviamente, foi um trabalho colaborativo e havia coisas que ele não concordava e alterávamos. Mas eu próprio, como venho da área do cinema, eu escrevi o Guião, este Guião desta HQ, em formato de Guião cinematográfico. E depois é que fiz a adaptação de Guião cinematográfico para Guião de HQ, em que eu tinha que fazer a divisão por páginas. E isso foi, para mim, ao início, uma grande dificuldade. Tipo, tentar perceber como é que eu adaptava aquelas sequências que eu imaginei para a audiovisual, para o meio estático da banda desenhada, em que eu tenho que pensar a página dupla, a transição da página direita para a página esquerda. Quer dizer, fui aprendendo durante o curso de fazer as coisas. Porque na história em que você pegar a sua experiência que você tem de cinema, digamos assim, que é o movimento, e transformar esse movimento dentro de um quadrinho estático e parado, é um grande desafio, não é? Sim. E ter, portanto, o cuidado de, numa imagem estática, não consigo pôr três ou quatro ações diferentes, não é? Como aconteceu até depois em alguns... Fui-me percebendo, não é? Dizia, e o gajo está assim, e depois a seguir está em pé, ou não sei o quê. Quer dizer, ele estava em dois sítios em simultâneo, na mesma imagem. Portanto, aqueles erros de principiante que eu fui ultrapassando. O universo do Uluru, esse universo de fantasia, ele vai se expandir? A gente estava conversando um pouco antes da entrevista, que você tem um projeto de expandir um pouco o seu universo. Serão lançadas outras edições, outros livros, outras plataformas? Sim. Portanto, este projeto do Uluru faz parte da componente prática da minha tese de doutoramento. A ideia é lançar uma franquia transmídia de ficção especulativa. Neste caso, mais ficção científica. E, portanto, dentro dessa franquia que eu quero criar, que se chama Crónicas do Tempo e do Espaço, tem a história do Uluru, mas tem um conjunto de várias histórias que já estou a escrever já há vários anos. Tem, por exemplo, uma narrativa que se passa em Marte, no ano 3000 e não sei o quê, que estou a produzi-la, já começámos a trabalhar, estou a produzi-la com o Nietzsche Pop, que é um ilustrador do Brasil. Já temos várias páginas e, em princípio, agora, durante o ano 2023, vamos tentar, não digo acabar, mas pelo menos avançar com essa HQ. Será uma HQ longa, não sei precisar quantas páginas, mas ainda vão ser algumas. A história é relativamente complexa. Tenho depois uma outra HQ que se chama Limpa Tudo Limitada, que se passa em 2042 em Lisboa. Portanto, e aí é uma narrativa que tem pouco a ver com as outras histórias, porque as outras histórias eu tento trabalhar o tema da inteligência artificial, da relação do humano com a tecnologia, a questão do trans-humanismo, do pós-humanismo, e essa do Limpa Tudo Limitada não tem nada a ver. É uma narrativa sobre assassinas, uma coisa quase tipo Killing Eve, que é uma série, que eu não me recordo que plataforma é que é, mas pronto, é Killing Eve, matando Eva, não sei qual é a tradução para português. E, basicamente, é uma narrativa que tem pouco a ver, então, com o resto do universo, mas que também faz parte desse universo. Porque se passa no futuro, eu tento ir buscar ali algumas temáticas, falo, por exemplo, sobre a questão da viagem a Marte nessa história, que depois acontece na história da Vidália mais à frente, portanto, faz parte do universo. Esse foi mais um episódio do Takes do NUPEC. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e aproveite para assistir o vídeo completo no link abaixo. Quadrinhos de academia? É na UEMS, é no NUPEC. Aproveite, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e receba todas as nossas novidades em primeiríssima mão. Valeu! Tchau! 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 Vamos lá.